O Conselho-Ministro aprova a proposta-lei, nebe apresenta o si Ministro de Finanças Fernando Hanjam, ou de uso autorização, halo transferência orçamento extraordinário, o si Fundo Petrolífero, ba Orçamento Geral Estado. Além de ne, Governo-Mos halo alteração da Huluk, ba Lei Número Rua, Baratinan Rionrua Ruanulu, loronem Fulan Mayu, tinane, nebe cria fundo COVID-19. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Hateten, antes ne, Governo-Haloona pedido, rode transferência orçamento do si Fundo Petrolífero, ba Fundo COVID-19, mais bela suficiente rode financiar atividade regular administração pública nian. Receita hiracnebe é mais receita fiscal no saldo de execução orçamental, o si tinane, nebe complementa o si transferência extraordinária, o si Fundo Petrolífero, autorizado o si Lei Número 2 de 2020, o loronem Fulan Abril nian, la suficiente atividade financiar atividade regular administração pública nian. Nebe, maca, se sem transferência extraordinária nian, se bela to Fulan Agosto date, nós também precisamos de um montante atribuir o de reforçamento do Fundo COVID-19. Nebe, maca, se orienta para programas socioeconômicos, Sira, nebe, maca, e da bota serra tenona. Diploma idanei, o objetivo ato, for autorização, o de realizas transferência, o de realizas transferência extraordinária, o si Fundo Petrolífero, ba Orçamento Geral do Estado, o valor total, pedido de levantamento nem, o valor total, 286 milhões e 800. 286 milhões e 800. Mil, dólares americano, o de garante, funcionamento, o de reforça cofre de Estado, garante funcionamento normal da administração pública, no rodo de reforça, para o Fundo COVID-19. Enquanto o levantamento nem, aprova o Conselho Ministro, no Governo Sejaruca, para o Parlamento Nacional, no nem, e a tempo para o Parlamento Nacional, se hala o plenário e dá, o de belefote e decisão, no aprova o pedido do Governo Nian. Além de nem, o sumôs para o Parlamento, a tubelehalo transferência, o SAM, o si Fundo Minarai, para o Fundo COVID-19, rodibele reforça a iniciativa Governo, e a contexto luta contra a COVID-19, no medidas socio-econômico. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Yemen. abone do em o